Salve galera, vocês tão de boa? Como todos nós sabemos, infelizmente XXXTentacion vai nos deixar em 18 de junho no ano de 2018 E desde esse dia, nós fãs, estamos muito tristes com tudo isso Mas XXX ainda continua lançando bastante músicas e videoclipes também E existem fãs que se fazem uma pergunta Se ele faleceu, como é que ele continua lançando mais coisa? Galera, muitas pessoas não param pra pensar Muitas pessoas não pensam nem no que estão falando Por causa disso, muita gente ainda acha que ele tá vivo Muita gente fica enchendo o saco falando isso E hoje, eu vou falar a vocês que é claro, uma coisa muito óbvia Mas de tantas pessoas falarem disso e ficarem me perguntando Eu decidi logo fazer esse vídeo Após o falecimento de XXX, ele ainda continua lançando bastante coisas Como por exemplo, o videoclipe de Sad O videoclipe de Moonlight E recentemente, a música Bad, acabou saindo aí Está previsto para sair um videoclipe dessa música também Mas em forma de desenho animado E assim fez com que muita gente falasse Mas se ele faleceu, como ele continua lançando mais coisas? Não galera, não é ele próprio quem lança Quem lança é a equipe dele E é bem simples responder essas outras perguntas XXX Tentacion, antes da fama, costumava fazer 3, 4 músicas por dia Quem conhece a história dele sabe como é E no momento antes dele ser julgado por causa daquele negócio da namorada dele E tal, e que foi comprovado que era mentira Ele ficou em casa por muito tempo Sem até poder fazer shows E foi até nessa época que ele postou umas gameplays no canal dele E com certeza nesse meio tempo Ele com certeza escreveu bastante coisa e gravou bastante coisa Já que além desse tempo livre que ele tinha Ele sempre gostou de fazer músicas Já que ele mesmo disse que isso é o que ele mais gostava de fazer E o que ele mais fazia melhor E é a equipe dele que lança pra ele O que já foi feito e gravado Como por exemplo A própria equipe dele já disse que o álbum Skins Já está quase pronto E está previsto pra ser lançado Ainda nesse ano de 2018 E no ano que vem Virá o álbum Bad Vibes Forever Que estava previsto pra sair esse ano Mas como infelizmente ele veio a falecer Teve um atraso Galera, por exemplo Eu sou youtuber Eu faço vídeos pra internet E não é sempre que eu acabo de fazer um vídeo e posto no youtube Muitas das vezes Eu lanço o vídeo Mas deixo ele no privado Pra poder lançar outro dia O XXX também poderia ter feito isso Não só ele como vários artistas Infelizmente é a verdade galera XXX Tentação não está vivo Mas o jeito é aproveitar as coisas novas que saem dele E lembrando que ele não é o único artista que lança coisas póstumas Tupac, Izzy Até mesmo Michael Jackson Faziam e as vezes ainda fazem isso Então galera Sem rumores de que ele está vivo ok Eu sei que é triste Mas vamos deixá-lo descansar em paz Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like Se inscrevam no canal Ativem as notificações Me seguem nas redes sociais Que está aí na tela E também na descrição E é isso aí Fiquem com Deus Fiquem na paz E até o próximo vídeo Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus